E no fim de semana, mais um concurso de beleza elegeu uma bela mulher para representar a cidade de Umorama. Dessa vez, a coroada é Bárbara Berlino, pelo Miss Beleza Negra 2012. Conheça a história dessa miss. Ela tem 1,80m de altura, 57kg e um sonho, ser modelo. Bárbara, aos 18 anos, já conquistou seu terceiro título em concurso de beleza. No segundo concurso que eu participei foi do Miss Beleza Negra também e eu consegui como a primeira princesa. Agora é esse último como Miss Beleza Negra. Mas desde novinha, ela já participava de desfiles e se empenhava para conquistar a carreira. E com tanta determinação, ela se destacou no meio de 12 meninas e, vejam só, foi coroada como a Miss Beleza Negra 2012. Representar mesmo a cultura, na verdade, da mulher negra, porque aqui na nossa região, no Paraná, é muito difícil, né? Não tem muita negra e tal, então é por isso que eles fazem esse concurso, para representar. E para a mãe, Fátima, foi emoção dupla ter a filha com esse título. A emoção foi muito grande, nossa, eu não cabia dentro de mim mesmo, né? Bárbara já teve uma experiência em São Paulo tentando conquistar o seu espaço no mundo fashion. Ela percebeu que não é nada fácil, mas desistir jamais. É difícil, tem que fechar a boca um pouco, tem que emagrecer, ficar no padrão ideal. Às vezes tem que ter sorte, ter padrinho para ajudar, porque é muito difícil mesmo. E você até já teve uma experiência, né, em São Paulo, como que foi? Conta para a gente como que foi essa experiência. Então, eu fiquei lá quatro meses, aí eu tentei e não deu certo, porque também não tinha padrinho lá, eu também não estava no peso ideal deles, que eles queriam, e acabou não dando certo. Mas vai tentar de novo? É, eu vou correr atrás, né, não pode desistir dos sonhos. E aí